Antônio Grancy, Antônio Grancy, Antônio Grancy, Antônio Grancy, Antônio Grancy, Antônio Grancy. Ele diz assim, nós vamos destruir o ocidente, destruindo sua cultura, destruindo sua cultura, vamos nos infiltrar e transformar a sua música, a sua arte e sua literatura contra eles próprios. O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por dois mil anos e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos. Não se pode ser derrubado até que essas raízes sejam cortadas. Até que essas raízes sejam cortadas. Não se pode ser derrubado até que essas raízes sejam cortadas. Não se pode ser derrubado até que essas raízes sejam cortadas. Agora lene, usarei que essas raízes sejam cortadas. Agora lene, 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 usaremos o idiota ou o idiota. Uchi ou o ti, usaremos o idiota ou o ti, ou o demais. Ih, têm witness que esse aqui é um boelo. Usaremos o idiota ou o ti, agora lene, usaremos o idiota ou o ti, nada do gens suave. Agora lene, usaremos o idiota ou o ti ou na linha de frente. Usaremos o idiota ou o tipo na linha de frente. Esse aqui é um boelo demais. Incitaremos o ódio entre as classes Dividir para governar Desses classes Dividir para governar Incitaremos o ódio entre as classes Cota útil na linha de frente Cota útil na linha de frente Agora lê em mim Usaremos o idiota útil na linha de frente Isso aqui me doeu demais Incitaremos o ódio entre as classes Dividir para governar E o frente Isso aqui me doeu demais incitaremos o ódio entre as classes, dividir para governar, destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade, comerão as migalhas que caírem das nossas mesas, o Estado será Deus. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas, o Estado será Deus. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas, o Estado será Deus. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas, o Estado será Deus. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas, o Estado será Deus. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas, o Estado será Deus. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas, o Estado será Deus. Infiltrar-se nas igrejas e substituir a religião de revelação por uma religião social. Desacreditando a Bíblia e enfatizando a necessidade de maturidade intelectual que não necessita de uma muleta religiosa. Apresentando a maturidade intelectual que não necessita de uma muleta religiosa. Apresentar homossexualidade religiosa. Apresentar homossexualidade. Apresentar homossexualidade. Apresentar homossexualidade. 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 Degeneração e promiscuidade como normais, naturais, saudáveis. E tem aqui um sujeito que alegou que os comunistas procuraram incentivar a prática da masturbação. A prática da masturbação. Derrubar os padrões de cultura e moralidade. Não havendo pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e televisão. Mas é isso. Não tem mais do que as cartilhas que andaram circulando pelas nossas escolas que só promoviam a chamada obscenidade. Que só promoviam hoje a chamada liberdade sexual. Que nada é de liberdade sexual. Porque as palavras parecem burias. Mas não é liberdade. É libertinagem sexual. Que só promoviam hoje a chamada liberdade sexual. Que nada é de liberdade sexual. Porque as palavras parecem burias. Mas não é liberdade. É libertinagem sexual. Porque as palavras parecem burias. Porque as palavras parecem burias. sexual, as palavras parecem bonitas, mas não é liberdade, é libertinagem sexual, libertinagem sexual, libertinagem sexual, mas não é liberdade, é libertinagem sexual. Então usa-se palavras bonitas, palavras subliminares, mas o punho da coisa, o princípio, a base da coisa é ovicena, é desconstrução e descaracterização do ser humano, mas o punho da coisa, o princípio, a base da coisa é ovicena, é desconstrução e descaracterização do ser humano, é desconstrução e descaracterização do ser humano, é desconstrução e descaracterização do ser humano, o princípio, a base da coisa é ovicena, é desconstrução e descaracterização do ser humano.